Música 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 Estou esperando visita Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Estou implorando socorro Vida sem graça Se você não passa no morro Já estou pedindo aqui Nanananananana Nanananananana Passe em casa Passe em casa Tão esperando, tô esperando Estou esperando visita Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Estou implorando socorro Vida sem graça Se você não passa no morro Já estou pedindo aqui Nanananananananana Nanananananana 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 Música Música Música